Alexandre XRE30 Último vídeo do nosso passeio Começou aqui na região metropolitana de Recife Fomos até o litoral de João Pessoa Da Grande João Pessoa Fomos a Barra de Gramami Depois fomos para a Praia Coqueirinho Depois demos uma passada rápida na Praia de Tambaba E também passamos em Praia Bela Conferindo esses lugares lindos, maravilhosos Top, top, top Coloque na sua programação de passeios Do que é show de bola, viu? Mesmo que você não goste de banho de mar Mas o passeio vale a pena, viu? E muito E muito Só no ponto estresse O segredo é você dosar a força que você faz aqui no ponto estresse Uhul Uhul A moto chega e obedece Perfeitamente E aí tem um detalhe, né? Eu até esqueci de citar E no canal do meu amigo Jotal Ele citou Que é Pra fazer uma curva Você tem que olhar Pra onde você está indo Pra onde você quer ir O objetivo O alvo Se você olhar pra um obstáculo Se você olhar fixamente pra um obstáculo É pra lá que você vai Mesmo sem querer Então você está fazendo uma rotatória E aí de repente aparece um cachorro na estrada lá Não olhe pro cachorro Beleza, você já viu Você já viu o perigo Tem que tomar uma atitude Você olha fixamente pra um ponto de fuga Ponto de saída A moto vai direitinho pra lá E use o quanto estresse Pra conseguir fazer a curva O passeio de hoje foi maravilhoso Dividi ele aí em vários vídeos Acho que ocupou aí duas semanas Mas Não adiantava, né? Fazer um vídeo só Mas foi top Foi muito bom E a XR é aqui E a XR é aqui E a XR que passa Eu gosto mais Show de bola, meu velho Show de bola, meu velho Olha aí Olha aí o cor do som Ao mesmo tempo que é lindo É perigoso Porque esse horário Que é o horário de Crepúsculo A visibilidade dos motoristas A visibilidade dos motoristas O carro tava um pouco adiantado E eu também Se no caso desse, né? Você não tem que Ficar chateado com o carro da frente Ele não fez de propósito Ele não me trancou de propósito Eu que tava muito próximo Deveria ter dado mais Desculpa Deveria ter dado mais distância Hoje eu tô que tô Sim, aí Com o pôr do sol A visibilidade dos motoristas Diminui bastante E o risco de acidente Fica bem maior Obrigado por assistir esta série de vídeos Possivelmente o próximo será No dia a dia Ou não Quem sabe, né? Valeu Obrigado Obrigado Obrigado